A Uber diminui o preço das suas viagens, só quem se lasca nisso tudo é você, motorista de aplicativo. Mas antes de eu falar sobre esses preços praticados pela Uber, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a nós! Entra ano, sai ano e parece que a forma como os aplicativos tratam os seus motoristas não muda. Sempre os seus motoristas achando que as coisas podem melhorar, que as plataformas possam remunerar ainda melhor o seu motorista aplicativo e vem a Uber de uma hora para outra galera e baixa os preços das suas viagens e não dá nenhum porquê para o seu motorista aplicativo, forçando ele a pegar corridas que se ele fizer, ele não vai ter lucro. Corridas como essa daqui galera, que a Uber mandou para o seu motorista, esse é o tipo de corrida, pelo menos aqui na minha cidade de Fortaleza, que a Uber está enviando para o seu motorista aplicativo galera. Não tem como você, motorista aplicativo, trabalhar com um preço desse daqui e no final do dia você ter lucro. Se você trabalha de carro alugado, você não vai ter como marcar com aluguel. Se você trabalha de carro próprio, você não vai ter como marcar com a manutenção do seu carro. Porque uma coisa dessa aqui galera, é inadmissível. Olha aqui galera, indo pegar com 5.7 km, 8 minutos, 18.5 km para rodar com o passageiro, mais 30 minutos de viagem, totalizando aqui galera, o total quase 40 minutos, pagando aqui 1 real o quilômetro rodado, acho que mais de 1 real, menos de 1 real o quilômetro rodado, o cara ganhar galera, R$24,29 aqui galera, não tem lógica. A Uber mandar uma corrida dessa aqui no UberX, que é uma categoria do carro, para o motorista de aplicativo. Aí o motorista de aplicativo galera, acaba ficando refém da Uber. Aí ele pensa, ah Romário, eu não vou rodar na Uber, hoje a Uber está pagando muito mal, eu vou rodar na 9.9, aí vem a 9.9 galera, e manda esse tipo de corrida aqui para você, motorista de aplicativo, muito pior do que a Uber. Olha aqui galera, R$8,63 para o motorista ganhar, R$8,63, para ir pegar com 3.2, 10 minutos, para ir rodar mais 6.4 com o passageiro, 15 minutos, para ganhar galera, menos de R$9,00 galera, 25 minutos para ganhar menos de R$9,00. Aí esse passageiro aqui, que está solicitando a corrida, e nenhum motorista aceita, ele fica, ah meu pai de céu, o pessoal não quer trabalhar. Mas se o motorista fizer esse tipo de corrida aqui, ele não vai ter ganho, ele vai pagar para trabalhar. É sem noção, é sem lógica. Isso que as plataformas estão fazendo com a gente, estão fazendo com você, motorista de aplicativo. E você, motorista de aplicativo, o que é que está achando desses preços praticados pela Uber? Deixa aqui os comentários, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, compartilhe! E você, motorista de aplicativo, o que é que está achando desse tipo de corrida? E você, motorista de aplicativo, o que é que está achando desse tipo de corrida? E você, motorista de aplicativo, o que está achando desse tipo de corrida? E você, motorista de aplicativo, o que está achando desse tipo de corrida?